Esse computador aqui está custando hoje, depois de todos os upgrades que foram feitos nele, na base dos seus 1.600 a 1.700 reais. E aí pessoal, tranquilo? Vamos continuar os upgrades nessa máquina aqui que era de 800 reais, agora passou já para uns 1.500, mais ou menos, 1.200, por causa que nós colocamos uma RX 570. Porém, no último vídeo, no último episódio dessa série, o nosso processador, que era um Pentium G2030, não conseguiu aguentar a placa de vídeo e assim ocasionou muito gargalo nos jogos. Assim, não conseguindo jogar direito, nada travava o jogo e isso é bem ruim. Então, para isso, hoje nós iremos atualizar essa máquina, colocando o que? Um novo processador, um pouco mais forte do que o Pentium G2030. Eu estava pensando em colocar um i3-3250, é o que era o que eu tenho aqui, porém, mesmo assim, vai ser meio ruim, né, porque é um dual-core também. Então, vamos passar direto para um i5 de segunda geração. E eu só não coloco um processador mais forte, porque realmente eu não tenho, esse aqui é o meu único processador que eu tenho para essa plataforma mais forte que tem. Mas, eu estou pensando em comprar um i5-2.500K ou um i7-2.600, para poder fazer um PC de 1.500 reais, mais ou menos, com a plataforma 1.55. Vamos lá, então, para a troca do processador. Eu não arrumei os cabos desse computador ainda, está tudo bagunçado. Então, vamos lá, ver o que dá para fazer e extrair desempenho com essa máquina aqui, com i5 de segunda geração e com uma RX 570. O melhor tipo de cooler que você pode encontrar no mercado é esse daqui, que é só você parafusar aqui, ó, e pronto, ele já sai. É incrível. E eu tive que fazer uma tarefa aí, um esforço, para poder procurar esse cooler para trazer para essa plataforma 1.55, porque é difícil você encontrar. Apenas aí, o Ryzen tem com facilidade. Beleza, então, olha só, o nosso processador está ali. O nosso Paint 1G2030. Eu vou desconectar aqui para poder tirar ele com facilidade. Vamos remover aqui o pino. Vamos retirar o processador. Olha só, então, o nosso Paint 1G2030. Vamos deixar ele aqui de lado. Colocar o nosso i5-2320 aqui. Beleza, encaixou bem. Vamos fechar aqui. Então, a gente vai conferir agora se deu efeito a essa troca de processador. Vamos fazer os testes e, enfim, vamos lá para o resultado. Beleza, pessoal. Estamos aqui com os drivers do processador instalado. Já foi tudo instalado certinho. Agora, nós iremos ver o desempenho real desse processador nos jogos. Será que vai ter alguma diferença do Paint 1G2030? Só testando para descobrir. Vamos lá. E é importante ressaltar que a gente vai testar nos mesmos jogos. Então, vamos ver nos mesmos jogos aí se tem diferença esse upgrade de processador. Vamos lá. No The Witcher 3, nós já conseguimos ver aí uma grande diferença e que o gargalo basicamente sumiu do mapa. O jogo está rodando muito mais fluido. Não sai dos seus 50 quadros por segundo. É raro quando vai para os 45, 47. Não tem aquelas quedas que tinha antes. Então, como você pode conferir, um quad-core, apenas dois núcleos a mais, faz muita diferença em um jogo. Principalmente em jogos de mundo aberto, onde pede muito mais processador. Eu não sei o motivo da RX 570 ficar entre 90%, do nada ir para zero, daqui a pouco vai para 100, daqui a pouco vai para zero de novo, 20%, 40%, sei lá. Não sei o motivo disso porque, se fosse gargalo, estaria 100% no processador. Não está. No Rainbow Six Siege, a diferença foi uma das mais notórias. O game antes não passava de 40 a 50 quadros por segundo, devido ao processador muito lento. Depois que a gente mudou para o i5-2320, o jogo simplesmente começou a rodar entre 100, 130, 150 quadros por segundo. E eu até coloquei uns filtros um pouco mais de sombra e de textura aqui nas configurações, antes de iniciar o benchmark. Então, uma simples troca de processador conseguiu fazer esse desempenho aí performar 3, 4 vezes melhor do que antes com o Pentium G2030. Vamos passar para os nossos próximos jogos. Testando o Battlefield 1, nós pudemos conferir que o ganho de performance foi incrível. Apenas mudando o processador, o jogo se estabilizou nos seus 100 a 130, às vezes 140 quadros por segundo, rodando tranquilamente. O que ele não conseguia fazer no Pentium G2030. Então, de um dual-core para um quad-core, faz muita diferença. Então, o Euro Truck ficou aí na casa dos seus 100 quadros por segundo também. Fora da cidade, quando não tem muito movimento, ele ficou na casa dos seus 200 quadros por segundo. Ou seja, não tem o que reclamar. Até no monitor de 144 Hz vai ficar super liso aí o jogo para jogar. Sei que muitos vão perguntar do teste do GTA V, então, por isso, eu fiz teste nele também. E no muito alto, em Full HD, ele ficou na casa dos seus 60 a 70 quadros por segundo. Eu fiz sim o Magnet Play e não fiz um benchmark, porque não temos os resultados. E 80% do benchmark não reflete realidade, né? Andando de avião ali, que pega altos quadros por segundo. Então, eu fui andar na cidade mesmo e ver quantos quadros por segundo fazia. Porque ali é onde é mais denso, tem muito mais carro, muito mais população e muito mais gráfico para poder renderizar. Um outro jogo que algumas pessoas vão me cobrar também é o Battlefield V. Que, aliás, é um recente lançamento e tem que ser testado. Então, o Battlefield V ficou na casa dos seus 40 a 50 quadros por segundo. Vamos lembrar também que o game estava setado no alto e também em Full HD. E o nosso processador deu conta tranquilamente. É claro que o nosso processador, ele não tem tanto poder assim, mas ficou aí nos seus 90%, 100% sendo usado. Mas, extraindo uma boa performance que mal tem, não é verdade? Então, ficou na casa dos seus 50 quadros por segundo, 40 quadros, sendo super jogável e dando para jogar e dando para se divertir tranquilamente. Então, pessoal, recapitulando tudo que foi passado nessa série para vocês, para quem não acompanhou. Esse computador aqui está custando hoje, depois de todos os upgrades que foram feitos nele, na base dos seus R$ 1.600 a R$ 1.700. O que é uma boa plataforma para também futuros upgrades, futuros upgrades, jovens, futuros upgrades. Então, se você está buscando aí uma plataforma um pouco mais mediana, não tão cara assim, tão atual, mas também não quer nada defasado. A plataforma com uma placa-mãe 1155 pode ser uma excelente opção para você. Então, a mudança aí para um Core i5 com mais dois núcleos do que o Pentium G2030 também, deu uma performance excelente aí para os jogos. E para quem não acompanhou a série deve se perguntar, nossa Bruno, mas por que esse gabinete aí tudo antigão, né, não sei o que lá? É porque eu montei um computador de R$ 800, a gente foi fazendo upgrade devagar e nós estamos aí com um computador de R$ 1.600 já e com um desempenho, acho que sei lá, 5 vezes melhor. Então, esse é um dos melhores ou melhor PC de R$ 1.600 barra R$ 1.700 que eu já montei até hoje com um desempenho muito bacana. Eu até estou pensando em colocar nesse computador aqui um i7-2600 ou algo um pouco melhor assim, para poder ver a noção da performance que vai ter, o ganho de performance que vai ter. E recapitulando a configuração mostrada desse computador aqui, ele tem uma placa-mãe H61, que é uma plataforma 1155, que tem disponível até 16 GB de mora-ram para você poder colocar, que já é uma coisa bem interessante. DDR3 também, tem um i5-2320 que dá para ser colocado um i5-2400 ou um 2500K, dá para ser colocado também um i7 também, de segunda geração, que essa placa-mãe comporta. A fonte que foi colocada nesse computador foi uma fonte da Sharkoon de 550 watts, bronze e uma RX 570 de 4 GB. O que já dá uma sobra de performance aí bem interessante para poder colocar um processador melhor para empurrar a placa de vídeo e assim rodar qualquer jogo atual em uma boa resolução e também com bons gráficos. Sugestões de futuros upgrades? Deixe nos comentários aí embaixo que com certeza eu vou verificar, porque quando o assunto é futuros upgrades, você sabe que eu estou antenado no negócio. Bom, então nesse vídeo você pode conferir a diferença que faz um processador um pouco mais atual e um pouco melhor também nos jogos. No último episódio nós podemos conferir que teve bastante gargalo por parte do Pentium, que era um processador que não estava conseguindo segurar a placa de vídeo 100% e nosso i5-2320 já fez isso um pouco melhor, não que ele seja apropriado para essa placa de vídeo, mas ele já deu conta do recado bem melhor do que o Pentium daria. Então, uma simples troca de processador pode resolver muitos problemas aí em questão de gargalo e também de desempenho no seu computador. E eu já estava parando de gravar aqui desligando a câmera e esqueci de falar para vocês uma coisa. No nosso computador não foi atualizado a memória RAM dele, ou seja, continuou com 6 GB DDR3 apenas. E sim, rodou todos aqueles jogos ali apenas com 6 GB. Mas, o ideal é você colocar 8 GB de memória RAM para você ter aí uma performance um pouco melhor e também ter uma folga. Quando o jogo tem um mapa muito grande ou consome muita memória RAM, é válido e bom você ter, no mínimo aí, recomendável 8 GB de memória RAM. Mas, com apenas 6 GB de memória RAM nós fizemos estragos nos jogos. Enfim, aí fica a seu critério. E se vocês quiserem que essa série não acabe e que vocês querem mais upgrades nesse computador, deixem nos comentários lá embaixo a sugestão de upgrade que você quer nesse computador aqui. Deixa um like aqui embaixo, conta com o seu like aqui embaixo, vou ficando por aqui. Um grande abraço e fiquem bem. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado. Obrigado.